Hoje vou mostrar as histórias de quem visitou os cemitérios mais assustadores do mundo. Ainda que tenha muita coragem, acho que você não vai querer visitar esses lugares à noite. Estamos falando de verdadeiros portais para mundos sombrios, onde cada evento fará você duvidar dos seus próprios olhos. O pavor estará presente a cada túmulo. E o melhor de tudo, ou pior, as histórias são reais. Cemitério Resurrection Uma sexta-feira à noite, eu estava dirigindo meu táxi pelas ruas de Chicago, quando passei pela Archer Avenue, e uma mulher jovem, na casa dos 20 anos, estendeu os braços. Normalmente eu não pego passageiros naquela área. Mas alguma coisa me fez parar, talvez o olhar triste que eu enxerguei ao avistá-la. Ou talvez o fato de que aquelas ruas não sejam nada seguras para uma jovem perambular à noite. Ela caminhou até a janela do passageiro e ficou parada com os braços esticados. Pude ver um rosto pálido e triste, me encarando com um olhar suplicante. Não entendi por que ela não entrava logo no carro, mas imaginei que algo ruim havia acontecido. Talvez ela estivesse em choque. Desci do carro, abri a porta e gentilmente a fiz se sentar. Não pude ignorar o fato de que ela estava com a pele muito fria. Era verão e a noite estava relativamente quente. Dei a volta e entrei no carro novamente. Ela estava sentada com um olhar fixo para a frente. Perguntei onde ela morava, mas ela não respondeu. Eu tinha quase certeza de que ela havia sofrido alguma violência. Ela usava longos vestidos brancos e seu penteado parecia estranhamente antigo, fora de moda. Decidi que o melhor a fazer seria levá-la ao hospital. Com esse propósito, acelerei e saí apressado. Cerca de 200 metros à frente, entrei em uma rua escura. Só nesse momento, me dei conta de que estávamos nos aproximando do cemitério Resurrection. No mesmo instante, a jovem começou a sussurrar. Pela primeira vez, eu ouvi a sua voz. Mas era impossível entender o que ela estava dizendo. Você mora por aqui? Perguntei inocentemente. Sem mover o seu tronco, ela virou apenas o pescoço para mim em ângulo quase impossível. Ai meu Deus, disse assustado. A cena era tão bizarra que eu parei o carro e disse para ela sair. Ela resmungou alguma coisa e começou a chorar apontando para frente. Por algum motivo, senti muita pena nessa hora e segui dirigindo. Porém, alguns metros à frente, quando estávamos exatamente em frente ao cemitério Resurrection, ela virou seu pescoço do mesmo modo aterrorizante e começou a gritar, olhando nos meus olhos. Parei novamente. Mas desta vez saí do carro apavorado e atravessei a rua correndo. Observei ela sair lentamente do carro e se encaminhar ao portão fechado do cemitério. Cheguei a sentir náuseas quando a vi flutuando até o portão de aço para depois atravessar as grades e desaparecer bem diante dos meus olhos. Não esperei nenhum segundo mais. Entrei no meu carro e fui embora o mais rápido que pude. Quando cheguei em casa, contei para minha filha o que havia acontecido. Ela me olhou espantada com um olhar estranho. Em seguida, ela digitou algumas palavras no Google e o que ela leu para mim naquela noite nunca mais saiu da minha cabeça. Uma matéria muito antiga dizia que em 1930, uma jovem mulher chamada Mary havia passado a noite dançando com seu noivo em um antigo salão. Em dado momento, por ciúmes, eles se envolveram em uma discussão e Mary saiu furiosa. Ela deixou o salão e começou a caminhar pela Archer Avenue. Ela não tinha ido muito longe quando avistou uma luz se aproximar violentamente. Era o carro desgovernado de um homem embriagado. Mary perdeu a vida atropelada por esse homem que fugiu sem prestar socorro. A cidade estava indignada, mas o homem jamais seria encontrado. Seus pais a enterraram no cemitério Resurrection, vestindo seu corpo com um longo vestido branco. É azar lenda que nas noites de sexta-feira, ela surge sempre no mesmo lugar onde foi atropelada, esperando que um motorista a leve de volta para o cemitério. Cemitério Glasnavin O cemitério Glasnavin, na Irlanda, não é famoso apenas pelos túmulos antigos que as pessoas juram ser assombrados. Há quem diga que o espírito de uma jovem noiva que perdeu a vida em um acidente com sua carruagem, a caminho da igreja, se manifeste à noite com seu vestido de gala. Desde criança eu vejo o que mais ninguém vê. Nunca tive medo e talvez por isso eu consiga enxergar o que está do outro lado. Desde a década de 90, já vi e ouvi dezenas de espíritos presos no plano dos vivos. Quando entrei no cemitério de Glasnavin, esperava encontrar a tal noiva rondando entre os túmulos antigos. Eu queria entender sua dor e afastá-la das trevas. Gosto de pensar que estou verdadeiramente exercendo o meu dom, ajudando esses espíritos a se libertarem do sofrimento eterno. O que eu não esperava era entrar naquele cemitério à noite e ser assombrada por algo que jamais havia sido um ser humano. Mas foi exatamente o que aconteceu. Eu estava sozinha, pois meu marido não entende e nunca irá entender por que faço isso. Não entrei lá escondida, mas com autorização das autoridades que administram o cemitério. Como eu disse, eu estava procurando por uma moça que há mais de 100 anos rondava a igreja do cemitério, esperando seu noivo para se casar. Por isso, comecei visitando a igreja e o seu entorno. Eu sentia uma presença no local, mas por mais que eu me esforçasse, essa presença não se manifestou em nenhum momento. Saí decepcionada da igreja e comecei a circular por outras áreas. Cerca de 20 minutos depois, encontrei um mausoléu bastante preservado com estátuas imponentes na fachada. Por curiosidade, me aproximei de uma das estátuas e nesse momento comecei a ouvir um grunhito assustador. Era como se uma besta estivesse protegendo aquele mausoléu. Seria um espírito maligno tentando me afastar de lá? Eu não vi nada, mas ouvi tudo. Algo rosnava ferozmente para mim, mas ao mesmo tempo emitia um estranho lamento. Eu podia jurar que era um uivo de dor. Sem entender com o que eu estava lidando, pela primeira vez na vida, eu estava apavorada. Todos os pelos do meu corpo se arrepiaram ao ouvir mais uma vez aquele rosnar sobrenatural. Tentei manter a calma e me comunicar com esta entidade, mas ela claramente não queria conversa. Apenas me expulsar daquele local. Com um medo genuíno, desisti de tentar uma abordagem e fui embora no mesmo instante. No dia seguinte, quando relatei o que havia presenciado, o administrador do cemitério me disse quase emocionado. Essa entidade não é humana, mas um cachorro que pertenceu a John McNeil Boyd, que perdeu a vida tragicamente em 1861 durante um resgate no mar. O pobre animal passou dias e noites plantado ao lado do túmulo do seu dono. Era inevitável que o cão acabasse morrendo de fome. Por incrível que pareça, o fantasma do cachorro ainda habita o cemitério, protegendo a última morada de Boyd. La Recoleta O cemitério La Recoleta, em Buenos Aires, é famoso por abrigar o corpo de Eva Perón. Mas nem de longe sua história macabra se resume a este túmulo. Em 2002, invadi o cemitério à noite com um amigo e posso adiantar que foi a coisa mais estúpida que já fizemos. Eu morava a poucas quadras de lá e na época éramos adolescentes em busca de adrenalina. Convenci meu amigo a entrarmos no La Recoleta à noite. Seria mais uma história para nos gabarmos no colégio. Sem um plano muito elaborado, acessamos o cemitério no final da tarde e nos escondemos entre dois túmulos largos até a noite cair. Quando julgamos que não havia mais ninguém no cemitério, saímos da toca e começamos a explorar o lugar. Meu amigo abriu uma garrafa de vodka e bebemos doses generosas. Passamos pelo túmulo de Evita Perón e de outras celebridades, mas não tínhamos o objetivo de desrespeitar nenhum espírito. Para ser honesto, eu nem acreditava nisso. Mas quando chegamos no túmulo de Rufina Cambaceres, uma jovem que teria sido enterrada viva no início do século XX, coisas estranhas começaram a acontecer. Dizem que ela tinha uma doença chamada catalepsia, em que todos os membros ficam aparentemente paralisados, incluindo a respiração, o que certamente poderia ser confundido com a morte naquela época. Já um pouco alterado, meu amigo derrubou a garrafa de vodka próximo à cova. Eu, que estava distraído, dei um salto para trás com o susto e cheguei a soltar uns palavrões. Mas quando olhei para o lado, ele estava pálido, com um olhar assustado e disse que não tinha sido ele. Algo ou alguém havia golpeado a garrafa para que ela caísse. Primeiro senti um calafrio ao ouvir suas palavras trêmulas, mas depois olhei para ele incrédulo e comecei a rir debochadamente. Sei. Foram os espíritos que derrubaram a garrafa, não é mesmo? No mesmo instante em que eu disse isso, ele soltou um grito assustador. Corre, ela está aqui. Mas não corri. Eu tinha certeza que ele estava apenas tentando me assustar. Foi tudo muito rápido. Ele olhou de novo em minha direção e disse quase chorando, Corre, ela está bem atrás de você. Quando instintivamente eu me virei a um palmo do meu rosto, uma mulher estava plantada na minha frente. Eu podia sentir sua respiração gelada. Eu podia ver seus olhos profundos. Saí correndo como nunca corri na vida. Chegando ao portão, obviamente ele estava fechado. Não havia meios de sairmos de lá. Nos sentamos apavorados com os olhos petrificados e um medo que jamais quero sentir novamente. Tivemos que esperar por horas o amanhecer do dia, até a chegada de um segurança. Desnecessário dizer que tivemos problemas sérios para explicar o que estávamos fazendo lá. Fomos conduzidos à delegacia e nossos pais precisaram assinar um termo para sermos liberados. Mas eu estava mais aliviado do que nunca. Ainda hoje não sei explicar o que aconteceu de verdade. Será que foi apenas o efeito da vodka? Gosto de pensar que sim. CEMITÉRIOS 2 Me chamo de louco, mas eu simplesmente adorava visitar cemitérios à noite. Por mais sórdido que pareça nestes lugares, eu me sentia em paz. Começou ainda na infância, quando meu avô faleceu. Eu tinha oito anos na época. Durante o velório, enquanto as pessoas faziam orações em frente ao caixão, saí sozinho pelas ruas desoladas daquele cemitério. Sentia algo diferente, algo que não sei explicar, mas que me faria voltar muitas vezes. No início, minha desculpa para meus pais me levarem ao cemitério era a saudade de que eu de fato sentia do meu avô. Mas quando tive idade suficiente para sair sozinho, era lá que ia nos sábados à noite. Até então, nunca tinha visto nada de assustador, mas isso mudou quando, já adulto, visitei o cemitério Stoole, no interior do Kansas. Dizem que este cemitério era um verdadeiro portal para o além. Em um passado distante, inúmeras pessoas visitavam o cemitério na esperança de reverem os espíritos de seus entes falecidos. Mas algumas destas pessoas realmente passaram do limite, evocando o próprio Senhor das Profundezas por lá. Muita gente afirma seriamente que estes cultos acabaram trazendo ao mundo dos vivos um ser tão maligno que foi necessário construir uma igreja no centro do cemitério para afastar aquelas forças do mal. Desde então, muitas pessoas relataram acontecimentos estranhos no cemitério, incluindo lapsos de memória durante as visitas. Quando eu o visitei, tinha certeza que estas histórias não passavam de lendas, mas assim que botei os pés naquele cemitério, senti a presença de algo incrivelmente poderoso. Parecia que alguém apertava o meu peito a cada passo que eu dava. Esperei fundo e jurei para mim mesmo que aquilo era apenas um delírio. Afinal de contas, eu já havia entrado em inúmeros cemitérios antes e nada aconteceu. Estava frio naquela noite, mas a cada metro parecia esfriar mais. Comecei a sentir um medo real e tão poderoso que pensei que fosse desmaiar. De repente, sem qualquer aviso, houve uma respiração ofegante quase dentro do meu ouvido. Olhei para os lados e não havia ninguém. Decidi dar meia volta e sair de lá. Era a primeira vez que eu senti algo tão estranho e assustador. Antes de chegar ao portão, senti uma mão gelada tocando no meu ombro direito. Dei um salto e saí correndo sem ousar olhar para trás. Cheguei em casa tão assustado que não consegui dormir naquela noite. Infelizmente, não tive lapsos de memória, como diziam que acontecia aos visitantes do cemitério Stoole. Antes tivesse. Mas eu me lembro de cada segundo dentro daquele cemitério maldito. Depois disso, nunca mais pisei em um cemitério de novo. Cemitério Highgate. Em Londres, existe um cemitério tão assustador que até os dias de hoje é terminantemente proibido acessá-lo à noite. O cemitério Highgate é o local de sepultamento de muitas figuras notáveis, incluindo Karl Marx e membros da família Dickens. Mas o verdadeiro assombro desse cemitério não é o fantasma do comunismo. É algo muito mais sinistro do que eu poderia imaginar. Em 1970, um homem chamado David Ferrant escreveu uma carta ao jornal local relatando que ao passar pelo cemitério de Highgate, em 24 de dezembro de 1969, ele havia avistado uma figura cinza, que ele considerava ser sobrenatural, e perguntou se outros tinham visto algo semelhante. No dia 13 de janeiro de 1970, várias pessoas responderam, relatando que haviam tido encontros sobrenaturais no cemitério e suas ruas adjacentes. As descrições fornecidas eram estranhamente parecidas. Um homem alto de chapéu, uma loira vestida de branco, um rosto disforme olhando através das barras do portão, além do som de sinos tocando à meia-noite e vozes fantasmagóricas. Muitos anos depois, na década de 90, eu participava de um grupo de discussão sobre eventos sobrenaturais em Londres. Na maior parte do tempo, eram apenas encontros de jovens entediados, que adoravam RPG e histórias de terror. Mas se você quisesse se destacar naquele grupo, precisaria se esforçar mais. E foi assim que eu decidi passar uma noite no cemitério Highgate. E que noite! Naquela época, o cemitério não tinha tanta segurança como tem hoje. Foi fácil despistar os funcionários para entrar lá. Eu tinha comigo uma câmera antiga para comprovar o meu feito e estava ansioso para me tornar o primeiro do grupo a passar a noite em um cemitério. Durante algumas horas, circulei entre os túmulos cobertos por uma vegetação espessa. A atmosfera do Highgate era realmente perturbadora. Mas até aquele momento, não parecia tão assustador como diziam os relatos. Por volta das onze e meia da noite, o tempo mudou e o frio começou a apertar. Vesti meu casaco e decidi encontrar um lugar confortável para descansar. Eu já havia feito muitas fotos e pretendia poupar algumas para a madrugada. Quando finalmente encontrei um banco de madeira, tirei um sanduíche da mochila e comi apressado. Depois me deitei o mais confortavelmente que eu pude e rapidamente comecei a cochilar. Não sei quanto tempo se passou até que uma ventania muito forte me fez despertar. Me sentei no banco com sono e olhei para o relógio, mas ele estava estranhamente ainda marcando onze e cinquenta e nove. Aquilo era impossível, pois certamente eu havia dormido pelo menos uma ou duas horas. Este foi o primeiro sinal do que estava por vir. Tomei um bom gole de água do meu cantil e me levantei completamente desperto. No minuto seguinte, ouvi claramente o soar de um sino. Era meia-noite e os sinos não tocavam naquele horário. Senti um leve desconforto. Era como se um mundo oculto começasse a se revelar. Dentro do cemitério havia um lago que eu queria fotografar. Fui até lá com uma certa apreensão, mas até aquele ponto eu não estava realmente com medo. Ao chegar próximo ao lago ouvi um sussurro baixo, mas persistente. Meu coração acelerou de repente. Nesse momento eu vi algo se movendo entre as árvores. Não conseguia dizer se era uma forma humana. Parecia mais alto que um homem comum. Eu gostava do medo, mas aquilo me apavorou. Voltei para o banco onde havia estado minutos antes e decidi que não sairia de lá até amanhecer. Não demorou muito para avistar aquela figura novamente, desta vez saindo de trás de um túmulo escurecido. Quem está aí? Perguntei aos berros. Neste momento o sinal tocou novamente. Olhei para o relógio e ele ainda marcava meia-noite. Era o suficiente. Corri com um rabo entre as pernas por longos minutos. No caminho deixei minha câmera cair no chão, mas não voltei para buscá-la. Saí do cemitério ainda apavorado e quando olhei para trás, havia um rosto sinistro me encarando entre as barras de ferro do portão. Não sei o que eu vi. Alguns dizem que se trata de uma entidade que ficou conhecida nos anos 70 como o vampiro de Highgate, mas eu não saberia dizer o que foi aquilo. Falhei miseravelmente no meu propósito de impressionar meu grupo de discussão e hoje passo longe daquele cemitério.